E aí gente do youtuber, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar Hoje estou trazendo para vocês uma aula onde vocês vão aprender a como fazer miolo de copo de leite e molinha também que serve para você fazer miolo de flores e ornamentar os arranjos de vocês É uma aula muito importante onde vocês vão aprender a fazer vários tipos de miolo de copo de leite bem feito, bonitinho, onde vocês vão gostar Esse aqui é o 418 videoaula, data de hoje 23 de janeiro de 2021, tá bom? E lembrando para vocês que você que quer participar do nosso consórcio para comprar peça de frisadores em resina entra em contato com esse número aí, fala com a professora Jás, pede o catálogo e aí você escolhe como você quer comprar e como você quer pagar Lembrando a vocês também que além de frisador de resina, a gente também está trabalhando com e ainda continua trabalhando com frisadores de alumínio Então fica a sua escolha se você quer comprar frisador de resina ou frisador de alumínio O que for do seu interesse, entre em contato com esse número aí, fala com a professora Jás e aí ela já manda o catálogo para você, tá bom? Então já dá o like, já compartilha, já faz tudo que vocês sabem que tem que fazer Muito obrigado por estar nos acompanhando, não estar pulando a aula porque isso é muito importante Então quem não assistiu, assiste até o final Vocês que assistiram, relembra de novo essa aula porque tem mais de dois anos, já faz muito tempo, tá bom? Então, roda a vinheta Não esqueça, e aí Marzinho? Não esqueça de deixar o like Tá, obrigado gente Então vamos lá gente, começa a aula Olha aqui, olha o que vai ser ensinado para vocês aqui, olha o miolo aqui Vou dar uma mostrada para vocês aqui, veja O que vocês veem aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é um miolo branco, esse aqui é um miolo branco com verde, olha Aqui, olha A qualidade desse miolo, tá? Esse aqui já é um branco ou preto, tá? São cores diferentes para você ter opção Você vê que ele tem um brilho Quando ele não tem o banho do verniz, ele fica assim, olha Sem o brilho também, porque é muito interessante Aí vai do gosto de vocês, tá certo? Olha aqui, esse aqui foi passado o talco, tá? Que lá no final vocês vão entender Para que com talco, para que com verniz, por que sem verniz, tá certo? Então olha aqui a qualidade, ok? Aqui também a gente tem umas molinhas aqui, olha Que serve para fazer miolo de flor Serve para você fazer ornamentação de arranjo Você pode fazer a molazinha desse jeito aqui, olha Enrolado na caneta ou no palito Para ficar assim, olha Isso aqui você pode fazer tanto miolo de flor Como você pode usar para ornamentar os arranjos, né? Aí vai depender do tamanho que você fizer, olha Esses aqui, né, olha Aqui, para vocês Eu vou passar o material para vocês Da aula do miolo de copo de leite Farinha de mandioca branca Cola branca Papel crepom da cor desejada Corante da cor desejada Arame número 18 Arame número 20 Verniz em colô ou cola branca com álcool Talco ou maizena Peneira Tesoura Caneta E palito Então vamos lá, gente Dar início à aula, né? Vou ensinar vocês a enrolar o miolozinho do copo de leite Então veja bem Vocês vão pegar o papel crepom da cor desejada Vocês vão cortar mais ou menos 3 centímetros de largura, tá? Olha aqui Tem mais ou menos 3 centímetros de largura Cortou o papel crepom Você vai fofar ele, olha Você vai soltar ele todinho Tá certo? Aqui não está dando para você ver direito eu desenrolar Mas vocês estão entendendo Desenrolou ele todinho O que é que você vai fazer? Veja bem ele aqui Aí você vai dobrar ele aqui assim, olha Aqui E você vai passar na beirada da mesa Em casa onde você estiver trabalhando Olha Você vai fazer isso aqui, ó Vai juntar um no outro E passando na beirada da mesa Para fazer a quina da dobra E para tirar a elasticidade Do papel crepom Tá certo? Pronto Feito tudo isso aqui no papel crepom Tá certo? Você vai juntar um no outro Depois dele dobrado assim Vamos dizer que tudo ele está dobrado aqui Olha Você vai juntar Vai fazer dois pedaços por igual Tá certo? Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês aqui Aqui você vai unir Um papel crepom no outro aqui, olha Depois dele todo dobrado É Vai juntar as pontas e cortar o meio Isso, olha aqui, ó Tá vendo? Transformando assim em dois pedaços Dois pedaços Aí aqui no meio aqui, olha Você vem e rasga Vamos dizer que ele estivesse todo dobrado Como eu estava dobrando para vocês, tá? Olha Dois pedaços, ok? Dá para fazer dois miolos em copo de leite Ele vai ficar assim, olha Aqui foi uma parte Tá certo? Toda dobrada Tá? Uhum Agora vamos colar É No arame Dezoito Arame dezoito Pronto Então você vai pegar aqui, olha Cola Vai passar a cola aqui na ponta desse arame aqui Do arame dezoito Coca-Cola não precisa ser muito, né? É, Coca-Cola Aí você vai fazer isso aqui, gente Você vai abrir ele aqui, olha Ele não foi dobrado? Olha Você vai abrir E vai colocar aqui no arame, olha Olha aqui, olha E vai apertar assim Tá? E vai ficar assim, olha Entendeu? Entendeu? Aí você vai deixar secar Tá certo? Você vai deixar secar Ele vai ficar assim, olha Esse aqui já está seco Tá vendo? Tá colado aqui dentro Ok, ó Na metade do papel Que eu soltei Eu vou repetir pra você ver Aqui Se cola só de um lado, viu, gente? Eu estou colando Eu estou colocando aqui no outro lado Só pra você Repetir aqui, olha Você abre aqui o papel Tá? Aí você aqui, olha Com o arame deitado assim Você bota o papel aqui assim, olha Ó E cola Esse aqui tivesse cola no caso, né? Pronto, ele vai ficar assim, olha Ok? Pode tirar esse aqui, por favor Olha aqui Tá? Pronto, depois dele seco A gente agora vai trabalhar Pra enrolar ele, né? Pra enrolar ele aqui, olha A gente vai enrolando assim Aqui, ó Você vai enrolando aqui o papel Enviesado Até o tamanho do miolo de copo de leite Que você quer Então, por exemplo Eu só quero só até aqui Feito isso Eu volto ele aqui O papel Vou voltando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, né? Você vai enrolando aqui, ó Do jeito que eu estou enrolando Esse miolozinho é bom, gente? Porque a ponta dele Fica afinada Como um miolo do copo de leite natural mesmo, tá? Quando você faz com o EVA Além de ficar aquela emenda Ficar aquele miolo muito grosso Ele não fica assim Com essa pontinha afinada Você vê que de acordo com ele Você vai enrolando A ponta vai ficando fina Olha E você vai enrolando Você enrola o papel quase todo Eu vou enrolar aqui até o final Pra vocês verem Eu já tenho um enrolado ali Mas eu vou enrolar até o final Pra vocês verem, ó Você vai descendo e subindo Descendo e subindo, olha Tá? Tanto faz com a mão em cima Ou com a mão embaixo Olha aqui, ó E vai enrolando Agora isso bem enroladozinho Pra ele ficar bem durinho, tá? Pra não ficar aquilo fofo, tá? Veja bem que está sobrando aqui pouco papel Olha, já vou acabar aqui embaixo Tá certo? Olha Olha só o que sobrou de papel Tá vendo? Só isso aqui Agora para isso Ele tem de estar bem apertadozinho Se você fizer ele fofo Ele vai ficar muito grosso, tá? Vai sobrar só essa quantidade de papel Mas em compensação Ele vai ficar fofo Olha aqui, ó Olha aqui a grossura que ficou Tá vendo? Ó Só sobrou isso aqui Da metade de uma tira de papel Tá? Então eu vou ter um pronto aqui Tá certo? Olha aqui, ó Aí depois disso aqui É que a gente vai passar a cola E vai melar na farinha Tá certo? Continuando aqui a aula A gente vai começar com a farinha, né? A gente vai trabalhar com a farinha de mandioca Farinha de mandioca Eu tenho uma farinha de mandioca aqui, ó Farinha comum Mas você pode comprar É um quilo de farinha quebradinha Que ela já vem com essas bolinhas Ela já é caroçuda Ela não tem pó Então essa daqui é uma farinha comum Né? Que nesse caso Eu tenho que peneirar ela Para poder eu pegar as bolinhas Que é o interessante Que faz esse efeito No miolo do copo de leite, né? Tá uma farinha de mandioca Né? Tá aqui, olha Aí você vai peneirar Vai ficar a parte fina embaixo Tá certo? E a parte grossa em cima Peneirou a farinha, né? Ela vai ficar nesse sentido aqui, olha Aqui tem a parte fina Eu já tenho peneirado aqui Aqui a partezinha Caroçudazinha Tá vendo? Você vê aqui Que isso aqui Você comprando um quilo de farinha Quebra É... A quebradinha Que ela tem umas bolinhas Você já nem precisa peneirar No caso você tem que comprar dois quilos Você compra um quilo de comum Que aí você peneira Ela vai ficar com um pozinho fino Que é a primeira mão que a gente passa E a quebradinha Ela já tem a bolinha mesmo Você não precisa nem peneirar Então você já vai ter os dois tipos Então aqui eu com a comum Conseguir fazer as bolinhas Tá certo? Que não fica muito igualzinho Mas fica legal E a fina Tá certo? Mas é bom trabalhar com as duas Com a fina e com a grossinha Não é isso? Exatamente É bom com as duas Sempre com as duas Exatamente Então peneirando a farinha A gente agora vai colorir ela Então para colorir gente Vocês vão usar o corante Pode ser qualquer tipo de corante Pode ser a anelina dissolvida no álcool Por que no álcool? Porque no álcool ela seca mais rápido Tá certo? E pode ser também na água também Ou pode ser essa tinta aqui Olha que foi a que eu trabalhei com ela Pintando o quadro Ou pode ser qualquer corante líquido Pode ser até mesmo quiçuc Que seja alguma coisa Que você consiga pintar a farinha O quiçuc que você está falando É aquele refresco Que a gente usa em casa em pó Exatamente Em pó Você vai dissolver ele na água E você pode colorir a farinha O segredo aqui É você colorir a farinha Então vamos lá Para a pintura da farinha Então olha Você veja Eu estou pegando a farinha branca aqui Essa aqui tem as bolinhas Essa verde já está pintada Já está um pouquinho Exatamente Já está um pouquinho pintada aqui Então eu vou botar aqui Para você ver aqui Então veja bem Vou pegar aqui O senhor vai ensinar a pintar a farinha Agora Isso Exatamente Muito importante Pintar a farinha aqui Olha você botou aqui Esse aqui é a anelina Você botou aqui Você vê que é pouca coisa Olha aqui Pronto Você pintou Ok Deixa ela secar Rapidinho aqui Espalhou aqui Ela seca Que é a anelina com álcool Ela está pintada aqui Essa aqui é a Aqui está Os carocinhos As bolinhas Eu vejo aqui Eu vou pegar aqui A farinha branca Está certo Farinha branca Aqui eu vou fazer Esse miolo aqui Dessa cor aqui Então eu vou passar A cola O miolo está amarelo aqui Mas poderia ser branco Esse papel Está certo Então eu passo a cola Aqui Passo a cola Aqui Cola à vontade A cola branca Com um A cola branca Aqui Passo a cola Aqui Passei a cola Aqui Gente Assim Certo Aí eu vou Na primeira camada Que é da farinha Fina Então se aqui fosse a farinha Poderia ser a farinha Colorida Fina Primeiro a gente passa Primeiro essa mão Aqui Está certo Aqui Para fazer A cobertura Do papel crepom Então eu tenho Aqui no caso Uma Já Seca Aqui Olha Essa daqui Está seca Já Está certo Com a primeira mão Da farinha fina Agora eu vou Passar A que tem As bolinhas Então Vou botar isso Para cá Por favor Pronto Essa daqui Tem Essa daqui Já está Peneirada Ela está Com a parte Grossinha Deixa eu ver Se ela Ela sai até mais Eu acho Aqui Deixa eu Estou peneirando Aqui Para deixar A parte Mais fina Depois da camada Fina É interessante Colocar a camada Grossa Isso Está aqui A parte Que está Os floquinhos Mais grossos É O floquinho Mais grosso Então eu já estou Aqui com Ela seca Porque eu já fiz Antes Agora eu vou Passar cola Aí não vai ter Perigo Da farinha Se soltar Porque foi Passado Já a tempo Já secou Aí eu vou Melar de novo De cola De novo Aqui Melo bem De cola Miolo Deixo branco De cola Quando secar Essa cola Vai aparecer Não Não aparece De jeito Nenhum Olha aqui Ela fica Transparente O miolo Totalmente Diferenciado Não é um miolo De EVA Onde ele se aproxima E nem de Flocão de milho Para não ficar Muito grosso Não Fica muito grosso Agora eu vou botar Aqui Onde fica A farinha Com aquelas Bolinhas Que eu falei Para vocês Está vendo Aqui Já vai dando Uma diferença Está vendo De uma camada Para outra E não pode Ficar girando Ele na farinha Não é Não Não é bom Você Porque você Tira a farinha Fica preenchido Gente Olha Veja bem Está vendo Aqui Ele aqui Já está Com a parte Mais grossa Da farinha Está vendo No caso Quando ela Colocar esse Miolo Aqui na farinha Não é Para ela ficar Girando o arame Na farinha Porque senão Ela vai tirar A farinha Ela vai ficar Vai ficar encostando Exatamente Só encostando Até preencher Ele todo Com a farinha É Exatamente Então pronto Feito isso aqui Olha Eu já tenho Um miolo Feito aqui Né Aí você Tanto pode Fazer Ele assim Olha Tá Como você Pode fazê-lo Assim Olha Esse aqui Está só Com a farinha Lisa Tá certo E aqui Com a farinha Com Os carocinhos Né Você vê Aqui a diferença Feito isso Aqui gente A gente vai Fazer o que Agora Você tanto pode Deixar ele Natural Assim Tá Eu tenho aqui Um natural Aqui Olha Olha Ele natural Tá certo Como você Banhar ele No verniz Está vendo aqui Você vê que tem A diferença Com o do outro Aqui Olha Está vendo O brilho Aqui E esse verniz É bom Porque você Impermeabiliza O copo O miolo Do copo de leite Então Esse verniz É o mesmo Que eu trabalhei Com ele no quadro É um verniz E colou Para a parede Você encontra Em casa De construção Agora Se você não Quiser Esse verniz Você pode Preparar Uma cola Branca Com álcool E fazer Esse mesmo Processo Aqui Você vai Pegar o miolo Aqui E você vai Dar um banho Nele Aqui assim Olha Mergulhou Ele aqui Dentro Além de Dar uma vida Mais duradoura No miolo Está certo Isso aqui Ela vai Escorrer Aí você vai Perguntar Para mim Está aí Onde eu coloco Você coloca Ele Pendurado Num varal Está certo Que ele vai Ficar pingando Até secar Seca rápido Ou então Você pode Colocar ele Enfinado Num pedaço De isopor Está certo Quando ele Secar Você viu Que Licença aqui Professora Olha aqui Veja bem Ele está todo branco Está vendo Mas quando ele Secar Ele vai Ficar Transparente A mesma coisa Com a cola Se você mergulhar Na cola Vai dar Esse mesmo Efeito Mas quando secar Olha Vai ficar Assim Então olha Fica aparecendo Uma borracha Olha Fica muito interessante Está vendo Aqui Então ele aqui Já foi Passado Todos eles Passado Verniz Então está terminado Já E essas duas cores O miolo Sim Então Aí essas duas cores Aqui Olha No caso aqui Eu pintei A farinha Vou ensinar A divisão Das cores Uma parte De uma cor E uma parte De outra Esse aqui Está bem preto Foi a mesma coisa Uma parte De uma parte De outra Que eu vou ensinar Agora para vocês Como é que faz Pronto Agora vamos Misturar a farinha Para vocês Verem como é que é Olha essa farinha aqui Ela é rosa Com amarelo Então eu pintei Uma quantidade De rosa E outra quantidade De amarelo Para poder fazer Essa cor Agora eu vou fazer Aqui uma mistura Para vocês verem Então por exemplo Vocês colocam mais Olha aqui A cara Suldezinha já Eu coloco Olha Mais Branca Está certo Não precisa de muito Só para vocês Terem uma ideia E coloco menos Da cor Que eu pintei Está certo Para fazer a mistura Então aqui eu tenho Um verde Com branco Está Olha Que é para A cor pintada Não dominar A cor branca Está certo Então você bota Mais da branca E menos da cor Que você pintar Para ficar Assim misturado Olha Está vendo aqui Está surtidazinha A cor Ok Aqui Está vendo Pronto Então Para misturar A farinha É dessa forma Você deixa secar Você pinta Uma quantidade Você deixa a quantidade Branca Peneirada Aqui Pinta outra Quantidade Aqui Quando ela estiver Seca Você mistura Só mistura Quando estiver Seca Está ok Então vou tirar Essa daqui E agora eu vou ensinar Vocês Melar O cabinho Do arame Que eu já ensinei Num vídeo Ensinei Enrolar Esses cabinhos Aqui Olha Então aqui É o cabinho Número 20 Enrolado Com papel Crepon Da mesma forma Você vai passar O crepon Você vai passar A cola nele Aqui Cola Bastante A vontade Aqui Aí você vai Passando o dedo Aqui Para deixar ele Todo Por igual De cola Você não deixa Ficar bolo de cola Porque se você Deixar ficar bolo De cola Vai ficar Aquele bolo Também de farinha Não pode Então isso aqui Serve para você Fazer miolo De flor Você fazer molazinha Para ornamentar arranjo É muito importante Isso aqui também Então você melou Isso aqui Você vai pegar A farinha fina Mesmo processo A mola do arranjo É conhecida também Como rabicó Muita gente conhece Como rabicó E você pode Em vez de comprar agora Você fazer o seu Da cor que você quer Está vendo aqui Com a farinha fina Eu fiz isso aqui Está vendo Pronto Se eu quiser colocar A farinha grossa aqui Eu deixo secar Né E coloco A grossa Que vai ficar Desse jeito Aqui Está vendo Aqui Está com A farinha fina E depois As bolinhas Né Feito isso aqui Agora eu vou ensinar Vocês como você faz A molinha Né gente Para fazer a molinha Tem duas espessuras De molinha Então olha Esse aqui já está Seco Feito Então eu pego Uma caneta Aqui Olha Começo daqui Tá Aí você Vai dar o espaço Da mola Que você quer Você vai enrolando Vai enrolando Aqui Você veja que ele fica Como uma borracha Não tem perigo Da farinha sair Então você vai enrolando Fazer isso Quando ele estiver Totalmente seco Seco Olha Feito isso aqui Você tira Olha aqui Olha Está vendo aqui Feito Uma molinha Ah professor Eu quero mais fino Ok Você vai pegar O palito Né Que aí a rodinha Vai ficar mais fina E vai fazer o mesmo processo Você vai pegar aqui Olha Aí se você quiser fazer Umas molinhas Bem Grande Você corta o arame Maior Né E faz esse processo Que eu fiz Com ele maior Então isso aqui É muito importante Para vocês ornamentar O arranjo de vocês Olha Feito isso aqui Você estira aqui Né Do palito Dá para fazer Esse processo Com o arame 18 Dá também Com o arame 18 Você pode fazer também Aí enrola onde No cabo de vassoura É dependendo do tamanho Da mola que você quer Exatamente Quanto mais gosto Para colocar no arranjo Exatamente Você pode fazer isso No cabo de vassoura Aí fica aqui As molinhas Olha aqui Uma molinha Mais grossa aqui Mais fina E a molinha Mais grossa Você juntou aqui Olha Fez umas bem fininhas Assim Bastante fininha E botou aqui assim Olha Você já pode fazer O miolozinho De uma flor Está vendo Claro Com a molinha Menorzinha E mais fina Feito esse processo Aqui Gente Olha isso aqui Quando você Banhar ele Também do mesmo jeito No verniz Como eu banhei O miolo Do copo de leite Aí você vai Trabalhar com O talco Para que o talco Gente O talco é para É Porque se for a molinha Assim A gente juntar Uma com a outra Esse verniz aqui Ele fica querendo Grudar um no outro Então quando você Passa no talco Aqui Pode ser talco Eu gosto do talco Porque o talco É barato também Não gasta nada E Acho melhor do que a maisena Mas pode ser a maisena Pode ser Se a aluna não tiver o talco Em casa Ela pode substituir Pela maisena Maisena Arrozina Qualquer coisa Exatamente Você passa E tira o excesso Olha Bate assim Tirando o excesso Está certo Olha Para ele não ficar Grudando no outro Quando for a molinha O copo de leite Se você quiser ele Diferenciado Você passa também Olha Que ele fica assim Está vendo Aqui dá para você perceber Esse aqui tem talco Olha aqui E esse aqui não tem Está vendo Você vê que tem uma diferença Diferenciada Todos os dois estão banhados No verniz Mas esse aqui não tem talco Você vê que ele fica mais brilhoso Fica até mais bonito E esse aqui também está com talco Fica diferenciado Mas você vê que dá uma diferença De um para o outro Está vendo aqui Agora aqui Não tem o copo de leite Você passa o talco Se você quiser Só um trabalho diferente Porque não tem perigo De ele grudar um no outro Porque o miolo do copo de leite Sempre é sozinho Agora quando for as molinhas É sempre bom você passar O talco Porque ela pode encostar Uma na outra E ela não vai grudar Está certo Ela está com talco Ou com amazena Ou mesmo com arrozina Ok Então você passou aqui Olha No miolo do copo de leite Aqui olha Você passa assim Vai ficar branco Mas você não se preocupa Aqui olha Quando você tirar o excesso Você bate aqui assim Olha Ele sai todinho Tá Fica um pouco assim Esbranquiçado Fica até mais bonito Olha Certo Então esse processo aqui É o processo do talco E misturando A farinha Você viu Como foi que eu misturei Não é isso Aqui olha Essa aqui já está misturada Está vendo Amarelo com rosa E daí por diante Pronto gente Mais um trabalho terminado Para vocês Acredito que vocês gostaram Tá Tá